Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal. Sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos. Bora lá! Chello e Arte, olha a faquinha! Aí a briga aí, vencida pelo Arte! Ele se diverte. Aí ele é cachorro demais! O Arte brinca, o Arte passa a faca e o Fallen fecha aqui o pistol round para a equipe da Fúria. O Arte fez o clear, passou de um lado, passou para o outro, aqui o Chello na marcação, ali pela frente a trocação e aqui deu Focke. Consegue pegar o abate, agora vem para cima o Yuri para tentar trade, o Focke vencer mais uma! Duas eliminações aqui para parar a equipe da Fúria. Fica agora somente ali a tropa pela parte do fundo, o Stormzinho vai aguardando enquanto vem a flecha, a segunda também. Na abertura, o Stormzinho pega a eliminação e agora para fechar a falta, apenas o Arte. Venceu o primeiro contato, pega o abate, mais 34 segundos. Já correu no combate e vai tomar pelas costas! Orelha de pé porque soltaria uma entrada e agora pode ser a surpresa, levou o primeiro. Segundo está na Molotov, ele conseguiu buscar a passagem. Agora a Fúria vai tentando entrar, mas aqui o Focke. Pega a eliminação, vem para a troca aqui o Yuri. Pega o abate, agora o Stormzinho. Vamos ver se consegue parar esse plunge porque agora chega. Desafia, acertou ali o Yuri. Se movimenta, toma no pulo! Olha o Vale me copiando. Brincadeira, sem caralho. Mas vai surpreender demais porque não tem como esperar essa explicação. Agora a tática chama Falenzinho. O Goto vem para cima, Setsin na pesca aqui, para cima do Xelo. Pega o abate, agora vem a segunda tentativa, a flecha estoura. Setsin esquiva, agora vem para cima do Xelo. Fogo de Ward! Ah, e a movimentação de milhões para ganhar o espaço, para ganhar então o bobsite. A equipe da Fúria tira a W7M totalmente de jogo. Do espaço ali, do overpass, favorece um pouco mais o W7M. A Fúria nesse momento precisa voltar a jogar um pouco mais lento, que não está encontrando o seu jogo. É isso aí, aqui já sai com o abate ali para cima. No foco, o Cacerato pega a primeira eliminação. A Fúria vai conduzindo com a vantagem. Agora o Yuri para trocar, para trazer de volta. Já pega a eliminação ali para cima do Jay-Z. Quem aí não curte jogar aquele CS com os amigos, né? Mas chega de jogar sem skins, vem para o CSGO Fest, o site que mais te ajuda a ter sua primeira skin. Entrando pelo link na descrição, você está 100% seguro. Além de resgatar os 10% de bônus com o cupom ALEART, ganha uma caixa de graça e pegue sua primeira skin para o seu inventário. Abraça essa oportunidade agora mesmo e não vacila. A Fúria pega a eliminação, a pressão da equipe da Fúria chega para trocar tiro aqui no banheiro. Mais um abate e vai pegando a eliminação. Agora um 3x2. A Fúria com um minuto de round. Ainda tem esperança, Giuseira. É, a rotação vai acontecendo. A Fúria vai jogar um jogador pelo Cimento, pelo Sapão. O W7M conseguiu se adaptar, mas quem vai abrir é o Fallen em WP, que é bom. É, o Fallen vem por baixo pelo Sapão. Para Pescalhi! Derruba a ZZ e deixa tudo igual. O Yuri para pegar a eliminação. Agora é 1x2, virou totalmente o jogo aqui. Vem chegando aqui o JZ. Tropa a C4 ali, a equipe da Fúria. JZ vai ter pela frente ali, exatamente ali o Yuri. O Yuri conseguiu escapar com vida. Agora acaba a smoke da proteção para o JZ. JZ vai tentando aí fazer o avanço, enquanto ali o Fallen se reposiciona. E agora é aquele momento que ele opta por fazer o avanço, mas o Fallen está lá. Errou de Spartan, uma OHSL, quase, quase foi. E aí ele te arrasta para cima, hein? E aí a equipe da Fúria, outra, acionando! JZ e a balança para o Senhor do Cacerato. Conserta tudo. Fallen pega o abate. Conseguiu ainda, estelha a vantagem da equipe da W7M. Pressiona como pode, agora vem a tentativa. Vamos ver porque deu um estreme de ganho de transformação. Sede aqui na marcação de scout, já chama ali os seus companheiros. Enquanto a equipe da Fúria vai tentar, pesca para cima do Arty. Que isso! Tirou também aqui o Fallen! É um momento mágico! Enquanto aqui o JZ vai pescando todo mundo! Começando a folgar aqui, todo mundo. Vamos lá! Vem para cima agora. Entrada em dois tempos da equipe da Fúria. Aqui o JZ já pega a primeira eliminação. Cacena, toda a vingança. Sobe, se aparece para lá. E vai dois jogadores do terceiro. Dei no bomb insight! Tem que ser assim, meu. Senão ele joga soltinho. Isso aí, vamos que vamos então. A gente vai acompanhando a equipe da Fúria. Faltando 40 segundos para o final de round. E aqui o Fock pesca o primeiro. Já consegue a eliminação. O Cacerato sobra contra dois jogadores. Agora a passagem a todo custo. Vai tentar fazer o pulo. Passou. Ganhou a informação. Fock errou o disparo. Mas aí o Cacerato vai ficando sem tempo, viu? É, não tem o que fazer. Que leitura. Vai dar tempo. Olha esse drible do século, JZ. Ele vai aplicando, vai descendo pela ligação. E driblou totalmente a defesa da equipe da W7N. É, e é uma oportunidade muito legal. Porque ele entendeu o que ia fazer o Fock U. E agora ele vai ter o X1. Vamos lá. Ele vai para cima. Errou o disparo. O Cacerato pega a eliminação. E agora é possível totalmente trazer de volta. Agora aguarda o tempo. Enquanto o Stormzinho vai se aproximando. O Cacerato aqui no Clutch. Espera aquele momento certo. Clicou na C4. Agora sim a movimentação. Ele vai deixando a He. Mas aí não. Ele vai direto. Ele tenta tirar o jogador. Defesa e passe. Errou o Pixel. Ponto W7N. Vai rolando um avanço. Padre no Mob 7. O setzinho aqui na marcação. A trocação vai acontecer. Padre no Mob 7. Já está no chão. Ali o Yuri. Na sequência o Fock pega o Abate. O segundo Abate. Né Justi. Aí o Xelo contra a faca. Também pega no 1. Aí o JZ faz a vingança. 3 contra 2. W7N. Segue brigando. Aqui no Mob 7. O Fock faz a passagem. Contra 3 jogadores. Aí o JZ no chão. Vem pra cima. Que stormzinho. Primeiro a fazer a passagem. O ataque rápido chega. O Fallen. Ronde dispara. Acaba sendo pressionado. Vem o Molotov. Por baixo aparece ali o gelo. Mas aí o CD pega a eliminação. Conduz a W7N. Vantagem. Vamos ver. Porque agora chega a pressão pra cima. O Fallen fica ali com a vida bem baixa. Mas é um round econômico ali da equipe da Fúria. Vamos ver como é que trabalha. O Molotov vem ali na posição do consaída. E parece que aqui a equipe da Fúria vai bater em retirada. Não. Lendo pra baixo. Tentando buscar o marote. Quanto bem o avanço agora o JZ pra dentro do Mobisite. Já pega a eliminação. Agora o JZ também abre. Errou todos os esparos. Enquanto aqui a movimentação. A Fúria vai dando conta com pistola. Na bala. Que Cacerato para o avanço. É a situação onde a W7N perdeu. Sobe de frente. Mas aqui sobrou o CD. Pega o abate pra cima do Cacerato. Tenta brigar ainda dentro do Mobisite. JZ vai buscando a trocação ali. Um minuto de round. A W7N não conseguiu plantar. E perdeu ali o CD. Sobra o JZ. Situação de Krufok. Fazendo abertura pelo outro lado. Chega a W7N agora pra tentar bola. Vamos fazer a abertura mais uma vez. Encontra o abate pra Sanochela. Era a primeira defesa aqui por parte da equipe da Fúria. O Yuri ainda vai aguardando no Mobisite. Espera a movimentação. César empesca aqui o Arte. Finaliza. Na sequência chega o Fock. Tenta dar o combate. O Yuri se movimenta. Espera o momento certo aí pra dar o combate. Enquanto a equipe da Fúria vai sofrer. Mas aí a equipe da W7N passa pra fazer o plant. Naquele momento. Onde que o Yuri se esconde. Espera ali a rotação. Enquanto agora chega o Fock. Esse quadro plantado pela equipe da W7N. A rotação acontece. Vamos ver esse finalzinho. Porque chega o Yuri. Ameaça mais o ZD. Pega a eliminação. 4x2 vão atrás pra equipe da W7N. Chega agora o Cacerato. Levando o primeiro. Mais o ZD mais uma vez. Gigante dentro do Mobisite. Pega o abate. Falem sozinho. Vamos ver se ele pescar ali pela frente. Mais aí a oportunidade. O ponto vai pra W7N. Mais aí o Males. Acredita em leva os dois. Ele vai tentar direto. Vamos ver porque agora aparece o JZ. Tenta aí buscar aqui o primeiro combate. O Xelo está passando aqui o Fock. Fechou acertar o jogador, mas não conseguiu. Finalmente. Ali o JZ fica na eliminação. Mas parece o Art. Finaliza. Rola a troca do Fock. Agora o Cacerato. Pra trazer JZ mais uma vez. É um 2x3. Vamos ver porque é o avanço do Yuri. Tem ali pela frente certezinha. Acertou bastante ele. Entra aí a marcação. JZ também deu o Mobisite. Fez o plant. Agora aquela situação. Onde que JZ vai pegar ali. É o combate. Mas aí. É um 2x2. O ZD pega o abate. Agora sobra apenas aí o Fock. Pra cima agora. Equipe da Fúria. Tenta finalizar o round. Agora está queimando ali o Fock. Então os divina. Enquanto o Cacerato. Pegando a eliminação. Derruba ali o Stormzinho. A equipe da WCB vem pra cima agora. Tenta aí buscar. Mas tem o pezinho agora na parte do ZB. E pode finalizar. Levou o primeiro. Forte pra cima. Mas aí a marcação do ZD aqui pela parte da areia. Enquanto aqui o Fock. Vai tentando buscar o Fallen. Está pela frente dele. Ele vai encontrando agora o abate. Pegou a WP. Sobra pelos Cacerato. É a virada da WCB que vai acontecendo agora. Sobra a Cacerato sozinho. Tenta contestar. Vem duas flashes. Agora a abertura. Vamos ver quem leva. Aí o Fock and Roll dispara. O Jay-Z vai na caçada. Mas aí o ZD. Fecha o round. A W7M. O W7M vai poder vir pra explosão. Vem pra cima agora o W7M. Está aqui na frente. Essa é uma boa flash. Mas aí a cobertura do Cacerato funciona. Mas aí o Xelo vai sentando o spray. Leva dois jogadores. Parou totalmente. Chega a 7Z e vai tentar brigar. Conseguiu ali o Xelo. Pegar mais um. Aí o Jay-Z vai tomando o Xelo. Fulha busca. O ZD chega. Tenta fazer a abertura. Tem Spock pela frente. Vai aguardando. Então a decisão. É aquele momento onde o Jay-Z for. Na granada. A Cacerato pega o Abate. Tem ZD aqui por baixo. Pegando a eliminação. O Xelo. Finaliza. O 5x3. Vamos ver agora. A Cacerato pescando. E aí o Cezinho. Pega a eliminação com a X2. Agora o Unipus com o Abate. A fulha vai virando mais uma vez. Vamos ver agora. É o Stormzinho sozinho contra três jogadores. Sobra sozinho aqui por baixo. O jogador da equipe do W7M. Falta um minuto e cinco nesse round de decisão. Vamos ver o que ele arruma. Vamos ver o que ele consegue fazer ainda. A W7M coloca as mãos na cabeça. Reza pelo Stormzinho. A fulha garante na experiência. Aqui o posicionamento. Stormzinho vai buscar o plant. Yuri tenta contestar. Passou no vazio. Stormzinho escapou ali do disparo. Vem. O plant da C4 vai passando agora. Vem pra cima. Vamos fora. E pesca ele. A fulha vira muito bem o jogo. E agora aí são cinco jogadores de cada lado. Ninguém perdeu ainda. Ninguém. Mas pode ser agora. Vai chegando pra tentar disputar. Pega a eliminação aqui o Yuri. Já buscou o abate pra ser um ZD. Tem na sequência aí. A tentativa de trocação. Ele tenta escapar. Agora sobe com uma flecha. Veio um bom trabalho da W7M. Pra fazer a finalização. Pra ser do Yuri. Derruba. 4x4. Começa a progressão. A equipe da W7M vai fechando. Pra esse bombe sair da A. A fulha já entendeu isso. Enquanto agora chega. Pressiona. 40 segundos no relógio. O foco. Vai aí tentar fazer o avanço. Vem uma boa flecha pra finalizar. Pegou. Abate pra ser no faro. E caçando com a vingança. Mas aí essa balaça pra Tio Storm. É um 2x2. A equipe da W7M vai fazer o plant. Vamos ver agora. Porque o Art chega. Pressiona. Vai tentando brigar ali pela frente. Aí o Xelo. Tentativa agora. Vamos ver se funciona na equipe da Fulha. Chegou. Encostou. Vamos ver. Tem formação. O César pega a direção. E agora um 2x1. O Xelo sozinho. Vamos ver quem leva. Aí o Xelo sobra no canto. Se destruiu. E aí ele vem agora fazendo abertura. Vai procurando jogadores. Poder no mob 7. Agora vai procurando. Vamos ver mais uma vez. Smoke sendo deixado agora. É aquele momento que ele vai perder. Não há nem muito tempo. Passa agora. E a W7M. Leva pro Overtime. E o Xelo. Que roundaço. Que roundaço. O jogo realmente se posiciona melhor. Toma o corte. É. Belo corte aqui do Jay-Z. Pra pegar a eliminação. Pra cima do Yuri. Fala e pescou ali por cima. Focke you. Bate então entre as duas equipes. Quatro pra cada lado. Minuto e 14. Aí começa a se movimentar. Chegando agora o Jay-Z. Na trocação. O Art vencendo de Aug. Pega a eliminação. Vantagem também vai ficando pra equipe da Fúria. W7M invert. Agora vai partindo pra esse mob 7. Chegando pra cima aí do Cacerato. Cacerato na marcação. Enquanto aqui o Fallen vai tentando pegar informação. Não sei se viu o jogador ali pela parte do fundo. Agora tem aí um total de 55 segundos. Aproxima. Acese em pé na pesca. Partiu ao Fallen. Já busca a eliminação. Conduz pra ele o mob 7. Chega a W7M. Mais aí. Cacerato pra contestar. Stormzy faz a troca pelo fundo. Chega inteiro. A equipe da W7M vai tomando disparu. E o Art chega mais uma vez. Sadzin sozinho no mundo. 30 segundos no relógio, Zina. É, tá aberto o Sadzin. Vai. Vai tentar tirar o chito. Você esperta? Eu vou. Oh! Pela pesca do Sadzin. Acredita. Clutch situation aqui pro Sadzin. Abre mais uma vez. O Art vem aí pela parte de cima. Vamos ver se ele consegue contestar. É aquele momento onde que vai aparecer agora. Ele viu por cima. Vamos ver quem leva. Sadzin errou o disparo. O Art pode pra cima. Vai tentando brigar ainda. Deixa o H.E. Sadzin escapa. O Art faz a abertura. Aquele momento de tensão. Sadzin agora pode encontrar. É do Art. Esse round. São Benzina. A setzinha adianta. Também a marcação. É aquele momento onde ele corre muito risco. Mas vai pegar. E o Yuri recarregando sua arma. É, alto risco. Alta recompensa. Quando bem demais. E flagrante real. Isso é um tipo de coisa que a gente espera de um AWP do calibre do setzinha. Quando bem demais. Com certeza. Vamos lá. A gente vai acompanhando a FURIA. A FURIA vai chegando para o ataque. Tem para tentar finalizar. Agora o setzinha se movimenta. Mais uma pesca ali perfeita. Agora o setzinha de dentro. O homenside segura ali o avanço. E é um 4x2. Agora perigosíssimo. É isso, né, cara. Vai dando um belo respiro agora. O FURIA vai fazendo a abertura no fundo. O round está um pouco difícil para a FURIA. O 2x4. O setzinha está com o banheiro dominado. O jogador do bombe sabe que pode ter passado fundo. Ele está aguardando. O SIPA vai pegar de lado. Não, tomou um timezinho. É aquela situação onde quem vai se desencontrando. Agora o setzinha pode ter a chance. É aquele momento onde o casalou. O veneno é de lado mais sair. O PONTO vai para a W7M. Mas aquele momento... Ele queria que é. Ele queria. Ele queria. Acompanhando aqui a tentativa da equipe da FURIA que tem pouco tempo e agora vai fechando o cerco. Ele fecha o cerco para cima da equipe da FURIA. A FURIA também fecha o cerco. O flanco rola. CD, setezinha, foque. Para conseguir buscar então o décimo sétimo ponto. A W7M não desiste de usar. A W7M não desiste. Vem no momento certo para fazer a Audi dessa segunda metade do Overtime. Agora sendo decidido. Vem para cima a equipe da FURIA. Vai rolando aqui a Molotov. O JZ. O duplo abate aqui a equipe da FURIA. Para conduzir para dentro do homensite. Chega inteira para fazer o plant. 3 segundos no relógio. Aqui é o zentro que vai tentando dar cara à equipe da W7M. Vai permitindo aí o plant. Agora vai tentando dar um combate. Acertou bastante. Mas não finaliza. Focke vem para tentar movimentação. Se aproxima da equipe da FURIA. A FURIA vai guardando o homensite enquanto a equipe da W7M chega. Agora já foi impressionado. Chega o Focke. Leva o setezinha a pesca. Agora fica aqui o Focke. Todo mundo tirou a cara e a mão do FURIA. Para pegar o abate. Setezinha vai tomar eliminação. A FURIA é a grande campeã da BGS de 2023. É isso. Raul não, cara. O 4v2 ali bem colocado. Mas, obviamente, o W7M não podia ter deixado dois jogadores no tóxico nessa circunstância. Que bom? E aí? Gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece. As estatísticas estão aqui para você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. A inscrição e o seu like aqui embaixo é muito importante para a evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui. Se inscreva no canal.